Vejamos aqui como é complexo e desafiante a eleição geral de 2022, quando vamos escolher o próximo presidente da república, os governadores de 27 estados, os deputados estaduais e a Câmara e o Senado. Aqui, por exemplo, esta pesquisa da Folha de São Paulo diz que Alquimim e Haddad lideram corrida pelo governo de São Paulo. Ora, o Haddad é o candidato do PT, como a gente sabe, o pré-candidato. O Haddad foi candidato à presidência da república no lugar de Lula para enfrentar o Bolsonaro. E só ficou distante 10% daquele fenômeno eleitoral que explodiu em 2018, que foi o Bolsonaro. O que é que isso significa? Isto significa que o PT, que tem no Fernando Haddad um quadro paciente e minuciosamente é preparado pelo Lula para ser ou governador de São Paulo ou seu sucessor no PT. O Haddad, como todos os candidatos do PT, antes, em São Paulo, só partiam de 4%, 3%, para, com muito custo, chegar a ser considerado um candidato competitivo nas eleições. Isso porque São Paulo é uma cidadela da direita, ou se quiserem, uma cidadela conservadora, onde dominam as grandes empresas multinacionais e os empresários nacionais associados a essas multinacionais. Daí há quase impossibilidade de se fazer um candidato de esquerda governador do Estado. Mas o Bolsonaro, paradoxalmente, com toda a sua política de desafio das instituições, ele acabou propiciando a que um quadro do PT possa, pelo menos, ser considerado como um candidato competitivo ao governo de São Paulo. Ele aqui está acompanhado de Geraldo Alckmin, ex-quase tucano, ele ainda não abandonou o PSDB para se tornar candidato, possivelmente, do PSB. Lá o Alckmin terá de brigar com o Márcio França, que está ali também no seu encalço para ser candidato. Então, essa pesquisa do Data Folha, é aqui numa notícia do site Brasil 247, diz que a disputa pelo governo de São Paulo em 2022, aponta que o ex-governador Geraldo Alckmin e o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, são os favoritos atualmente para vencer o pleito. Segundo o levantamento, o Alckmin, que está de saída do PSDB, tem 26% das intenções de voto, enquanto Haddad vem logo atrás com 17%. O terceiro colocado é Márcio França, PSB, que disputou o segundo turno na disputa pelo governo de São Paulo contra João Dória, o vencedor em 2018. Ele marca 15% das intenções de voto. Guilherme Boulos, segundo colocado na eleição para a prefeitura da capital paulista em 2020, vem na sequência com 11%. Bom, e fecham as listas. A gente tem de se recordar que no pleito passado foi o Bolsonaro, os votos do Bolsonaro, que puxaram e praticamente elegeram o Dória. Tanto é que o Dória quase que se chamava de Bolsonaro para receber aqueles votos todos. E aqui como é que estão os candidatos do Bolsonaro para governo de São Paulo? Está aí o ministro Tarcísio de Freitas, da infraestrutura, que marca 4% nessa pesquisa. Depois vem o Abraão Weintraub, aquele polêmico ministro da educação, e depois que foi para o Washington para não ser perseguido pela justiça, segundo ele, e que soma 4% também. Outros candidatos, vem Arthur Duval, o patriota, com 4%, e Vinícius Poit, novo, que tem 1%. O curioso é que o jornal, que é o dono do Datafolha, ele tem um jeito atravessado de dar essa notícia. Talvez numa indicação de que o Haddad, e mesmo o Alckmin, se for candidato, não terá aprovação do poderoso grupo Folha de São Paulo, que é um grande grupo econômico. Então diz, Datafolha, Alckmin e Haddad lideram rejeição eleitoral na disputa pelo governo de São Paulo. A gente tem de aprender a ler as notícias, porque nem sempre a manchete diz qual é o fato mais importante. Ora, o fato mais importante aqui é o candidato do PT, que sempre foi um partido ali perseguido pelas elites paulistas, e está entre os candidatos mais competitivos para a eleição paulista de 2022. Então diz que pré-candidatos que se destacam em intenção de voto têm resistência entre homens e eleitores concurso superior. Ora, isso aqui não tem nada a ver, porque todo candidato que é competitivo tem grande grau de rejeição. Qual foi o grau de rejeição do Lula, por exemplo? O grau de rejeição do Bolsonaro. Foi enorme, não é? Então aqui não é notícia. A notícia está lá embaixo aqui, não é? Quando diz que Alckmin lidera com 26% de intenção de votos, um cenário que conta, entre outros, com Haddad. O petista vem em segundo lugar com 17%, empatado tecnicamente com França, que é o ministro de Bolsonaro, que tem 15%. Em um cenário sem o ex-governador, o ex-prefeito da capital é quem passa ao topo com 23%, seguido por França, 19%. Aqui é uma possibilidade, não é? Porque Alckmin terá de brigar ali com França para ser indicado pelo PSD, PSB, Partido Socialista Brasileiro. Porque só poderá ser indicado apenas um candidato. Vamos lá, então. E aí, malandramente, a Folha, o data Folha, só vai dizer que o Haddad é também uma possibilidade sem o Alckmin, não é? Vamos supor que se o candidato não for o Alckmin, mas o Márcio França, que na realidade domina o partido e foi governador pelo partido, foi indicado como candidato do PSB. Então a gente tem aqui, sem Alckmin, Haddad lidera a disputa pelo governo de São Paulo. Fernando Haddad, com 23%, Márcio França, PSB, 19%, Guilherme Boulos, PSOL, 13%, Tarciso de Freitas, sem partido, 6%, Rodrigo Garcia, PSDB, 5%. O Rodrigo Garcia é o vice do Dória e seria o candidato do Dória. É a governador. O Dória é o atual governador de São Paulo e também aspirante a candidato à presidência da República, mas que deverá disputar aquelas prévias juntamente com o governador Eduardo Leite, de Rio Grande do Sul, e com o prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio. Aí vem o Arthur Duval, patriota, 5%, Abraão, Weintraub, sem partido, 2%. Imagine só como vai ferver essa eleição de 2022, com Lula aí dominando todas as pesquisas, não é? Muitos dizendo que isso também é um risco para o próprio candidato, que pode ser traído, atropelado pelo triunfalismo, e até acontecer como aconteceu com os peronistas nessa última prévia eleitoral lá na Argentina. Diziam que os peronistas ganhavam tudo e tudo e acabou quando foram abertas as urnas das prévias eleitorais, que não eram eleição, eram apenas prévias, os peronistas acabaram sofrendo uma tremenda derrota que abala até hoje as estruturas do poder argentino. Aqui é o Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo do poderoso Estado de São Paulo. E aí nós temos, não é? O Lula com essa retaguarda de poder ter como candidato vencedor, ou pelo menos a promessa de candidato vencedor, do ex-prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, que é um quadro muito respeitável, foi prefeito de São Paulo, provado como um dos melhores prefeitos da capital. Um progressista que também foi ministro da educação com uma grande folha de serviço à educação nacional. O Haddad, de 58 anos, o Alckmin tem 70 anos, quase 70 anos, e o Lula já vai completar 76, e chegando no ano da eleição é 77 anos. De qualquer maneira, esse fator idade parece não estar pesando, pelo menos por enquanto. na disputa presidencial, que já está nas ruas praticamente, inclusive pela situação do atual presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro